E eu que invadia a mansão da Camila Lourdes pra pegar o jet ski dela. Bom, a Camila sabia que eu tinha ido lá na casa só pra pegar o jet ski dela. O único jeito que dava pra eu pegar a chave sem ninguém me ver, era eu pulando essa janela. Ela se internau a ser essa garagem onde ela guarda os quadriciclos. E de lá, como não tinha ninguém, dava pra subir pra parte de cima da casa onde ficava a chave. Só que eu não esperava que o meu maior problema ia aparecer. Graças a Deus, depois de um tempo eu consegui fazer amizade com o cachorro e levar ele junto comigo na missão. Eu vou entrar pra dentro da casa, pegar a chave do jet ski e meter o pé. Nessa hora não tinha ninguém, então era a hora perfeita pra eu entrar ali na casa e continuar a procura da chave. Mas aí eu lembrei que ela guardava a chave no próprio jet ski, então eu fui correndo pro lago. E pro meu azar, tava cheio de pessoa lá. Mesmo assim, decidi ir de fininho. Que isso, pra onde você vai? Pra lá, pra lá. Pra lá, pra lá, pra lá.